Fala rapaziada, eu sou o Lovatron e hoje eu drago um vídeo pra vocês de como jogar Pokémon GO no PC no emulador assim com fake GPS né, senão você não consegue se mover é muito bom, tipo, você consegue jogar no PC muito suave, altos FPS, vou mostrar aqui pra vocês hoje, bora pro vídeo bom, se não entrar nesse site aqui que tá na descrição, tá bom, é o site do Bluestacks Tweaker que é o emulador que a gente vai usar, no caso Bluestacks primeira coisa que a gente vai baixar, desse aqui embaixo, ó, vai ser o Bluestacks, tá bom baixa esse aqui, ó, o original versão Android tem que ser o 32 bits, tá bom, o Android tem que ser 32 e baixa daí com o seu PC, de acordo com o seu PC, 64, 32, tá bom 64 é acima de 4 de RAM, 32 é menos de 4 de RAM mas tem que ser o Android 32, vou baixar aqui, ó, o Android 32, 64 bits, começar a baixar aqui tem que baixar também aqui em cima, ó, o Bluestacks Tweaker, que é o negócio que vai fazer o Pokémon Go ficar rápido e não travar, o meu que tá baixado, tá, clica aqui nesse primeiro, ó, no baixar 2 clica no baixar 2, porque ele é o melhor, vai dar uma pastinha que nem essa aqui do Bluestacks Tweaker Nerd, vai dar como um arquivo WinRar só vou extrair, deixar ele aqui, tá bom, se você não sabe extrair, é só ter um arquivo é só ter o arquivo do WinRar e extrair, vai sair essa pastinha aqui, tá bom última coisa é baixar o PgSharp ou o iPod, o que você preferir, eu prefiro o PgSharp dá pra baixar os dois, eu vou no PgSharp, tá bom, só clicar em download aqui e vai sair isso aqui, ó PGS, não sei o que, como é que tá baixando isso aqui bom, baixou aqui, primeiro que a gente vai executar ele mesmo, Bluestacks Installer tá bom, ele demora um pouquinho pra instalar, é só você abrir ele aqui, ó dá um sim quando eu pedir, instalar aqui, ó, dá um instalar agora vai começar a instalar aqui o Bluestacks baixou aqui, dá um abrir, vai rodar tipo uma propagandinha aqui agora vai abrir aqui, beleza dá um, eu faço isso mais tarde vai dar tipo um tutorialzinho aqui, que cada coisa faz a gente pode esquipar isso aqui, vem em meus jogos beleza, tudo certo aqui, ó, não tem nenhum aplicativo a gente vai fazer agora, fechar o Bluestacks, tá bom fechar, fechar o Bluestacks e vai clicar aqui naquela nossa pastinha do PS Tweaker vai abrir ela, abrir ela de novo e vai executar esse Bluestacks Tweaker aqui vai começar a startar ele aqui beleza, nisso aqui, a gente vai clicar em root dá um unlock pronto, foi aqui, ó, aqui embaixo, root unlock Android True agora a gente vai clicar aqui, ó, pra abrir o Bluestacks, tá bom esse negócio aqui, ele abre o Bluestacks abriu ele aqui, ó, nos meus jogos ainda não tem nada vamos voltar aqui e abrir isso aqui, tá bom o que a gente vai fazer agora é instalar o SuperSul esse instalar o SuperSul vai baixar tipo um aplicativozinho aqui beleza ó, deu aqui, instalou esse SuperSul que a gente queria a gente vai clicar também em update, subnary que vai reiniciar o Bluestacks, tá bom vai reiniciar não, vai fechar o Bluestacks pronto, fechou o Bluestacks, vai dar aqui, ó, que tá fechado ó, apareceu, fechou vamos abrir ele aqui de novo e beleza, agora tem esse negócio aqui e pode fechar já esse Bluestacks Tweaker mas é importante que a gente não exclua essa pasta aqui essa pasta aqui tem que ficar aqui porque se excluir ela vai parar de funcionar tudo então não exclui essa pasta aqui aqui no update Subnary não, desculpa, no SuperSul abre aqui, configurações acesso padrão, dá um permitir tira o exibir notificações e pode fechar o que a gente vai fazer agora é, primeiro vamos ver se as configurações são certas aqui, ó, tá tudo no máximo, tá bom, ó máximo, máximo desempenho, máximo aqui visualização, tudo certo, tá bom tá tudo certinho agora a gente vai colocar o Pokémon GO aqui o Google PgSARP tá aqui nesse negocinho do lado, ó instalar APK clica aqui vai abrir a pastinha esse PGS, não sei o que que é o PgSARP que a gente baixou dois cliques nele vai começar a baixar o Pokémon GO aqui baixou, fez esse é que baixou vamos abrir ele aqui ó, ele vai começar a abrir já virou de lado ó, a minha setinha já até mudou pronto, meio que o Pokémon GO está baixado vou com o PgSARP vou mostrar aqui pra vocês funcionando agora o nosso Pokémon GO vamos ver beleza, ó tá vendo que já tá com a estreia do PgSARP tá bom nós vamos logar aqui, ó entrar com o Google pode funcionar tudo aqui mesmo estando no dos textos, tá bom pronto, tá logando aqui tá um puta barulhão, né porque tá no volume máximo que inclusive a gente pode desligar esse volume já também, né pelo amor de Deus aqui ó, beleza vou abrir aqui as configurações pra configurar isso que eu gosto eu tiro o joystick eu ativo isso aqui eu ponho esses três aqui ativo esse teleportar então é isso assim que eu deixo configurado pronto, ó dá um permitir aqui ele é como se fosse literalmente um celular no Android tá bom e pronto, ó já tá aqui com o fake GPS tá bom e pronto ele tá aqui já com o fake GPS tá bom, ó funcionando certinho aqui todas as funções aqui do fake GPS cadê meu mapa? aqui, achei meu mapa já mas bom, galera basicamente foi esse vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal é isso valeu, falou eu fui qualquer dúvida que eu tô aqui nos comentários tchau